Hoje eu quero conversar com você sobre a minha primeira obra de 2021 Olá, eu sou Eliel Carlos, treinador online de instalação de piso vinílico, ou seja, eu ensino as pessoas que querem aprender a instalar piso vinílico e rodapé do básico avançado Por que eu faço isso? Porque eu já levo mais de 20 anos trabalhando com pisos quentes só na área de pisos vinílicos, que eu já levo mais de 8 anos E hoje eu quero falar com você sobre a minha primeira obra de 2021 Eu estava aqui em casa de boa e aí o primeiro cliente me ligou querendo contratar o meu serviço de instalador E aí o trabalho é para instalar rodapé de polistilano preto, 105 metros linear Aí beleza, combinei com o cliente e perguntou bem, quando você tem agenda? Isso quando ele entrou em contato comigo era na quinta Eu falei, ó, segunda-feira eu posso ir na sua obra fazer a instalação do rodapé Aí ele falou, ok, jóia, então está combinado, deixa marcado Na segunda-feira você vai instalar o rodapé No domingo à tarde já deixei o carro preparado, coloquei as ferramentas, a bancada, a máquina Deixei tudo jeitinho para segunda-feira começar a minha primeira obra de 2021 Mas quando eu cheguei na obra, aí você vai ver Eu cheguei lá e fiz uma pequena filmagem E vou mostrar para você, então confere aí o que aconteceu Cheguei na obra aqui, só que não vai dar para colocar o rodapé Está toda suja, ainda está faltando as varneções das portas Então no jeito que está aqui não vai dar para colocar não Essa é a obra Para você ver, infelizmente a primeira obra não vai poder ser executada Mas tudo bem, aí eu vou ter que remarcar Aí às vezes acontece, é normal Vou mostrar para você o rodapé que vai aqui Aqui vai ser um rodapé preto E o rodapé é esse daqui Deixa eu mostrar aqui para você na caixa É bonito o rodapé, show de bola Não deu para fazer a obra, mas deu certinho Que ficou em frente de uma obra onde eu tenho que vir colocar um pedacinho de rodapé Porque o pessoal colocou os móveis e ficou faltando um pedacinho Então como já é em frente, então eu vou aproveitar e fazer isso aí para que eu não perca a viagem Daqui eu vou mostrar para você o pedacinho que eu vim tocar aqui Eu estive aqui um tempo atrás fazendo o piso aqui Eu já até coloquei vídeo no canal Pelo jeito não tem ninguém na obra, mas para garantir vamos tocar a campainha aqui Só para confirmar que provavelmente não tem ninguém na casa Então geralmente, quando não tem ninguém, eles deixam essa porta aqui lateral aberta Então vamos ver se ela está aberta Não, não está aberta Então vamos ver aqui dentro, ver se está aqui dentro Aqui dentro não está Olha, o rodapé está aqui Eu já sei que o rodapé já está aqui dentro Geralmente eles deixam em algum lugar a achar Ah, está aqui Bora lá então Vamos ver onde está o problema Então vamos ver onde está o rodapé está aqui Vamos ver aqui onde está o rodapé que está faltando O que o cliente me falou Está aqui no primeiro quarto Acender a luz aqui Olha, o móvel já está Colocando móveis Nesse quarto aqui não é Olha que bonito Fizeram uma estantezinha aqui Acho que aqui vai atender Aqui tem um banheiro Já está tudo de móvel do banheiro Aqui ok Show Não é aqui, vamos ver Pode ser no urbano No suíte Pode ser no quarto suíte Deixa eu acender a luz aqui Olha, ficou bonito Já está com o móvel planejado Show de bola Vamos ver onde que é o rodapé Ele me mandou uma foto Deixa eu ver aqui Aqui Achei O que que faltou o rodapé Um pedacinho Eles tinham passado a medida para mim Eu fiz nessa medida Ficou mais curto Às vezes acontece Vamos dar uma olhada do resto da casa Vamos ver aqui o quarto da suíte Como que ficou Posso dar uma olhada do outro Chique aqui Show de bola Ó, ficou bonito aqui O móvel planejado no quarto Tá, mas eles colocaram Interessante aqui Fizeram o Primeira vez que eu vejo isso aqui Fizeram o móveis no quarto Com a penteadeira Essa aqui a mulherada gosta Põe aqui a maquiagem Senta aqui Esse aqui é o sonho de toda mulher Só que o interessante Que eu estou vendo aqui Cara Que aqui já tem o closet Certo? Ó Geralmente Eles fazem o closet Né? E no quarto Só vai a cama E a penteadeira Mas só que aqui eles fizeram Guarda roupa no quarto também Ó Essa aqui é interessante Ficou bonito Com o piso Só que tem um detalhezinho aqui Ó Ó Ó o capricho do pessoal Do móveis aqui Ó Ó onde eles deixaram Um pouquinho da sujeira aqui A barreira por cantinho Né? Isso aqui é um detalhe Pequeno detalhe Isso aqui às vezes tem gente Que não se liga, né? Não custava nada Para os caras terem pegado Esse lixo aqui E colhido e jogado fora Né? Mas deixou aqui Ó Isso aqui é É um ponto negativo Para os funcionários Dessa empresa Que montou esses móveis Aí Correto é deixar a água limpa Né? Beleza? Então vamos lá Eu vou trocar Essa peça aqui Ó Tá vendo? Vou tirar ela todinha Vou tirar ela E vou cortar a outra E colocar aqui Então bora lá De fato Essa daqui Eu já tinha colado Ela mais ou menos Porque eu sabia Que podia acontecer isso Entendeu? Tá vendo que eu nem coloquei Muita cola Quando eu coloquei Esse aqui Eu já previ Podia ter que tirar E trocar Então já Você vê Eu coloquei pouquinha cola Já proposital Você vê E facilitou Né? Agora Vou cortar a outra E vou substituir ela E vou colar bem Agora Porque eu sei Que ela vai ficar fixa E aí E aí Por que eu gosto de colocar o rodapé colado? Eu coloquei pouca cola aqui atrás, porque eu sabia que podia ter que arrancar, geralmente quando move assim, quase sempre você tem que arrancar, porque os caras nunca me lembram e ficam 100%, às vezes falam 50, 60, aí você coloca ou fica muito comprida, eles arrancam ou fica curto e eles deixam, então eu prefiro colar, porque de fato colado fica mais bonito. E que cola que eu uso para colar esse rodapé? Eu sempre carrego isso aqui comigo, isso aqui para quem quer fazer pequeno reparo em casa, é bom ter esse tubo aqui, não precisa da pistola. Aqui eu vou usar a pistola porque eu quero fazer o acabamento, mas vou mostrar para você a cola que eu uso, essa cola aqui é 100%. Então como é que faz? Isso aqui é uma invenção muito boa que a Profis criou, que ela é bem prática, você tira aqui, aí você só vai cortar aqui. Certo é cortar com a tesoura, vou cortar com o estilete. Olha como é que você faz, aí você vai apertando aqui e vai fazer assim. Pronto, aí é só colar e vai ficar 100%. Aí você pega o rodapé, caixa no lugar certinho, para apertar e pronto. Aí, já resolvido. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o acabamento aqui por cima. Claro, para fazer o acabamento aqui por cima, com esse daqui até que dá, entendeu? Você podia fazer assim, e depois passar o dedo. Aí você vai fazer assim, olha. Aí tu vem com o dedo, olha. Depois passa um pano para tirar o excesso. Passa o pano assim, olha. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer o acabamento. Para colar, isso é 10. Aí para fazer o acabamento 10 mesmo, é melhor com a pistola. Vou mostrar para você. Se você tem uma pistola dessa daqui, para aplicar, você pode comprar. Você pode comprar isso aqui. Isso aqui também, ele é 100%. Mas caso você não tiver uma pistola, isso aqui vai te ajudar muito. Aí você terminou de usar, tira o excesso aqui, olha. Você tampa, tá vendo? Aí você pode usar de novo. Você pode guardar e usar de novo para colar, ou tomar da pé, colar uma sandra, qualquer coisa. Tá bom? Para colar, isso aqui é 10. Agora para fazer o acabamento, isso aqui, olha. Ele é melhor. Aí se você quiser, dá para passar o dedo assim para ficar mais bem acabadinho. Você passa o dedo e pronto. para colar. Beleza? Aí você faz por baixo também. Pronto. Está resolvido. Então, por que que é preferível colocar o rodapé com cola? Por causa disso aí. Você vai fazer algum reparo, você passou o estilete, corta, sai, troca a peça e fica zero. Está vendo? Não fica uma marca no rodapé, não destrói a parede e ele fica bem fixo. Agora esse aqui não sai mais. Para sair, você tem que passar o estilete, cortar ele e puxar para ele sair. Entendeu? Aí fica show de bola. Agora está pronto o serviço. Então, serviço finalizado. Toda hora, show de bola. Tudo acabadinho. Agora, vamos limpar, recolher a ferramenta e ir embora. Bora lá. Colocar o rodapé aqui de novo. Colocar o rodapé de novo. Vamos trocar aqui de novo. Est dating! Vamos trocar aqui! Olha aí! внизo! Beleza, então eu vou encerrando este vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal De ativar o sininho Você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo Deixa aí o like E confere os links aqui embaixo do vídeo Se você precisar curso Comprar algum produto Tem aqui relacionado com instalação de prismina Até aqui esse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri